Bom dia pessoal! Bom dia! Bom dia! Tô tão engraçadinha! Super animado! Bom pessoal, hoje a gente está aqui na cidade de Caria e a gente veio participar daquele evento que eu falei pra vocês, acho que é uns dois meses atrás, que era um evento brasileiro que vai ter vários concursos, coisas de dança, desfile de... não é desfile de moda, tipo concurso de Miss, não sei o que, Miss Mirim, etc. E eu fui convidada pra estar como jurada nesse evento, olha que chique! Por isso eu estou com meus cabelos todos arrumadinhos. Será que é aqui que sobe? Não, aqui é Caria Cultural Center. Será que é por aqui que entra? E a gente está aqui, bem bonito o lugar aqui, o prédio, e a gente vai lá, então vai ter várias coisas, vai ter outras blogueiras. Nossa, que barulhão! E eu vou estar mostrando tudo pra vocês como vai ser esse evento, a gente está toda arrumadinha hoje, olha! Depois a gente mostra o nosso look e tudo que acontecer aqui a gente vai mostrar pra vocês. Então vamos lá? Pessoal, estou aqui nos bastidores agora, já estou com o meu crachazinho aqui, olha, a esmatsura, e também estou com o papel aqui, que aqui é bem grande, e eu estou aqui com a Vivi. Fala oi, Vivi! Ela é blogueira também, ela tem um canal, vou deixar aqui pra vocês conhecerem. E aqui é muito grande, né, Vivi? Muito grande! Tipo, a gente está se achando aqui, né? Ela é linda! Ah, verdade, mentira! Nossa, era o meu sonho, verdade? Ai, meu Deus! Imagina a cara, ela vai ficar vermelha! E olha, gente, que super legal, tipo, eu nunca tive nos bastidores de um evento assim, né? A gente vai assistir, mas não está aqui atrás das câmeras, então agora tem uma salinha dos jurados, e a gente vai lá e eu vou mostrar um pouquinho aqui do que está rolando aqui pra vocês, ok? Bora lá? Ali eu trouxe uma câmera pequenininha, mas... E tem um camarim, eu acho que é aqui que as meninas estão se maquiando, né? Aqui estão todas as meninas que estão se maquiando, estão se arrumando, E aqui tem a... Ah, aqui é a parte de cabelos, olha que legal! Né? Bem grito! Olha que legal! Aqui tem o quê? Sala de espera, espera... E mais uma salinha de espera, o que mais? É bem bonito, né? E a salinha que é pra gente ficar, é pra cá? Tem uma menina cantando lá, isso é bem legal pelo jeito! Ali! Aqui tem os jurados, aqui tem umas mesinhas, e acho que não tem ninguém aqui, não, não tem ninguém, então aqui seria pra gente ficar, né? Aqui seria a salinha dos jurados e tal, e só está eu e a Vivi aqui perambulando por aqui, e eles deram, olha pra vocês verem, bem grande aqui o mapa do lugar, e então vamos aguardar, ver se chega, parece que vai vir mais algumas blogueiras, e depois eu falo com vocês! Pessoal, agora eu estou aqui com as meninas, fala oi, Lili! Oi! As meninas ali atrás, Vanessa, Iris... E agora a gente vai lá, pra mesa de jurados, estamos bem ansiosas... E tímidas também, com vergonha, estamos aqui com a pastinha, e quando a gente estiver lá, eu mostro um pouquinho mais pra vocês! Meu pai está todo com gracinha, me zoando, gente, porque eu estou com inveja... Não, está fechado, está fechado! Eu estou com inveja da minha mãe, gente! Eu queria estar lá com a minha mãe... Ela não é maior que eu, é porque ela está de salto! Eu sou maior que meu pai, gente! Tira a mão daí, eu me sinto um anão! Tira a mão daí! Não, gente, é que eu estou com salto! Mas eu estou quase passando você! Eu estou com inveja da minha mãe, gente! Porque eu queria estar lá também, fazendo jurados... Tem séria, pai! Vamos entrar no séria! Eu também queria estar lá! Tem racon... Ah, meu pai também queria estar lá! Nós dois estamos com inveja da minha mãe! Na verdade, eu ia ser modelo lá também! Porque eu sigo o estilo Glauco! Está se achando! Gente, eu queria estar lá! Eu queria fazer o trabalho de jurados! Mas eu não posso! Olha, eu vim toda séria, sabe? Você veio toda séria? O raconho ali? Não! Ai, que... É que tem o raconho ali atrás, gente! Olha, o sério! A gente vai entrar ali agora, né, pai? Vamos! Aí, já que a minha mãe vai ficar no quartinho, na salinha do jurados... Salinha do jurados! Olha, a menina é invejosa! Salinha da imprensa! Já que ela vai ficar na sala do jurados, ó, mãe, a gente está indo para o sério! Mas depois ela pode vir aqui... Gente, enfeite de... Como fala? Natal? Halloween! Ai, nossa! Está tirando com a marca da minha cara, gente! Então, vamos mostrar aqui para vocês! Acabou de sair do mercado! A gente foi no Séria! Aí, depois, a gente foi perto de uma... Foi numa farmácia, ó! Mas nem entramos, porque a farmácia era sem graça! Só olhamos por frente! E compramos sorvete! Sorvete e balinha, gente! Olha! Eu vou abrir aqui para vocês verem! Espera aí! Viu, mãe? Você não aceitou a gente entrar junto com você? Olha o que você está perdendo! Momento Família Sorvete! Família Sorvete? Como assim, Família Sorvete? Momento Sorvete em família! Ah, que bom! Tudam! É do Parm, gente! Não sei lá se você está filmando direito! Será que está muito alto? Se você filmar, é alto no seu olho! Sei lá! Eu acho que está bom! Estou me sentindo naquelas câmeras! Você sabe que ele falou que fica rodando assim a minha? Olha a sua cara aqui! Essa aqui é a dança do olho! Nossa, que olho! Você não dança tão bem, não! Um, quatro, mais! Muitas palmas! Muita alegria! Muitas palmas! 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 Agora a gente pode começar o outro! Começamos e começamos muito bem! Olha, minha querida! Vamos chegar para aqui, porque aqui é tudo ao vivo e agora! Com certeza! Está por aqui também o pessoal da Rádio Megamix de Atan, Marcando presença do querido DJ Massal! Vamos lá! Fica lá! Fica lá! Fica lá! Fica lá! Até a capa das avós! Aí depois tem 20 minutos! Tá? Às vezes muda o quê! Olha, é bem mais! Tem muita gente bacana aqui por aqui, marcando presença! Olha o pessoal! Rádio Megamix! Rádio Megamix! Thaís Matura! Também com blog! www.thaismatura.com Thaís Matura! Thaís Matura! O blog é Thaís Matura! O blog é o Dilianki Arrada! O blog é o Dilianki Arrada! E o Dilianki Arrada! Onde o Dilianki Libero! O blog é o Dilianki Libero! Ycto! Como a Thalita queria ser jurada, ela conseguiu! Agora eles vão ser os fiscais, qual é a Vanessa, a Lívia, que é isso, elas também vão ser fiscais lá na hora da vontade de votar. Por que isso? Sempre tem aquela marmelada, ou mais, que podem ser. Por isso, a primeira atração do momento dessa superfesta, o décimo evento da Quality Event. Primeiro Fashion Kids Japan 2, 2014. Bora lá então, Indy, podemos chamar a primeira participante, bora lá. Então, como a nossa primeira participante, é a número 3, Yanta Kassura. Ela está na categoria de meninas acima de 6 anos de idade. Bom, lá que hoje é só alegria, minha querida, marcada em presença, Yanta Kassura. Onze aninhos por aqui, ela comeu lá diante de quem? Cidade de Michio. Está na categoria de meninas acima de 6 anos de idade. E aí, então, Yanta Kassura, já tem as palmas! Vamos de novo! Ai, que fofa! Cadê a Júlia? Olha que linda! Júlia! Ai, que fofa! Ai, que fofa! Muito واixinha só agora. Ai, que fofa! Quem está patronizando ela é a Van D'A GEATA Conciações Personalizadas, e o seu membership... Espejeta, Sari Tutak e os sonhos dela, gente. Que linda, é ser cantora! Olha, ela é Júlia, dá Community pra ter um coração pra te formar! Que fofa! Ai, que fofo! Olha, meus queridos! Os lindos, os lindos garotos aqui no primeiro Fashion Kids de aquelas mil garotos! Que bonitinho! Que bonitinho! É uma salva de idade! Ele tem tão muito! É uma salva de idade! 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 Que fofo! Que lindo! Que lindo! Olha, Davi! Que lindo! Que lindo! Que espelha! Mas onde estão as bolas? Que lindo! E o Bernardo? O meu elemento é, primeiro, mais um KGB! É o que funciona para os meninos? É até cinco anos! Bom, lembra o Grosso paraia até 24 anos! Mulheres até 12 anos de idade! Elas têm 12 anos! E é na cidade de Vマ e de sangue de living room! Então vamos lá, muito barulho, muitas palmas, a banda da gata! A gente sabe que o senhor não vai ficar vivendo as nossas vidas há 24 anos. Jéssica Sato, ela tem 21 anos e é da cidade de Conchi, de Aitken. Ela tem 1,70m e o seu hobby preferido é desfilar. E o som dela é de ser médica. Estamos aqui, as meninas estão aqui, juradas, aqui do lado também estão. E tem o pessoal aqui atrás, daqui a pouco vai começar a apresentação e vamos ver o que vai dar. Bom pessoal, agora vai ter a segunda parte aqui do desfile, elas vão vir com roupas de gala e tal. E aqui estão todas as juradas nessa fileira aqui com as pastinhas. Então agora a gente vai ver simpatia e também elas vão vir com a roupa de gala e tal. E eu vou mostrar pra vocês. A candidata com a maior torcida organizada, julgada pelo júri do evento, é a candidata de número... ... 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